A cor que caiu do espaço, capítulo 4 Três dias mais tarde, Nahum irrompeu na cozinha de Amy pela manhã, e na ausência do amigo, balbuciou para aterrorizada Senhora Pierce mais uma história desesperadora. Dessa vez, forou pequeno Merwin. Estava desaparecido, tinha saído à noite com uma lamparina e um balde para buscar água e não voltou mais. O garoto passou dias fora de si e mal sabia o que estava fazendo. Gritava por qualquer motivo. No fim, soltou um grito desesperado no pátio e antes que o pai conseguisse chegar à porta, o garoto havia sumido. Não se viu mais o brilho da lamparina que levava consigo, e tampouco havia pistas do garoto. Na hora, Nahum pensou que a lamparina e o balde também houvessem desaparecido. Mas, quando o dia raiou e o homem retornou da busca noturna pelos bosques e campos, encontrou coisas muito curiosas próximas ao poço. Havia um amontoado de ferro esmagado e aparentemente derretido, que, sem dúvida, era a lamparina. Enquanto uma alça e argolas de ferro distorcido, fundidas em uma coisa só, pareciam indicar os resquícios do balde. Porém, não havia mais nada. Nahum não sabia o que pensar. A senhora Pierce ficou estupefata e Ami, depois de chegar em casa e ouvir a história, não teve nenhum palpite a oferecer. Merwin havia desaparecido e não adiantaria nada avisar os vizinhos, pois a essa altura, todos evitavam os Gardner. Tampouco adiantaria avisar os moradores de Arkham, que davam risada de tudo. Ted havia partido. E agora, Merni também. Algo estava se insinuando cada vez mais à espera de ser ouvido e sentido e escutado. Nahum não resistiria por muito tempo e, assim, pediu a Ami que cuidasse da esposa e dezenas, se ainda estivessem vivos, quando se fosse. Aquilo devia ser algum tipo de julgamento, mas Nahum não conseguia entender porquê, uma vez que sempre havia trilhado os caminhos do Senhor. Ami passou mais de duas semanas sem ver Nahum e, então, preocupado com o que poderia ter acontecido, venceu o medo e fez uma visita à propriedade dos Gardner. Não havia fumaça na grande chaminé e, por um instante, o visitante temeu o pior. O aspecto de toda a fazenda era chocante, grama seca e cinzenta por toda a parte, trepadeiras esfarelando-se nas vetustas paredes e em penas, e grandes árvores nuas erguendo as garras em direção ao céu cinzento de outubro com uma malevolência intencional, que Ami atribuiu a uma discreta mudança na inclinação dos galhos. Mas Nahum estava vivo. Estava fraco, deitado em um sofá sob o teto baixo da cozinha, porém consciente e ainda capaz de dar ordens simples às enas. O recinto estava frio como um túmulo e, enquanto Ami tremia a olhos vistos, o anfitrião pediu, com voz rouca, às enas que buscasse mais lenha. A lenha era uma necessidade premente, pois o nicho da lareira estava vazio e apagado, com uma nuvem de fuligem rodopiando ao sabor do vento gélido que soprava pela chaminé. No mesmo instante, Nahum perguntou se a lenha extra havia deixado o amigo mais confortável, e então Ami percebeu o que havia acontecido. A amarra mais forte havia arrebentado, e a mente do infeliz fazendeiro foi motivo de mais tristeza. Por mais que perguntasse, Ami não conseguiu obter nenhuma informação coerente sobre o paradeiro de Zenas. Era tudo o que o transtornado pai conseguia dizer. Em um lampejo, o visitante pensou na esposa desvairada e mudou a linha do interrogatório. Foi a resposta do pobre Nahum, e então Ami percebeu que teria de procurar sozinho. Após deixar o amigo entregue a delírios inofensivos no sofá, Ami pegou as chaves penduradas em um prego ao lado da porta, e subiu os degraus estalejantes que levavam até o sótão. O ar lá em cima era abafado e nauseante, e não se ouvia nenhum som de nenhuma direção. Das quatro portas à vista, apenas uma estava trancada, e Ami tentou abri-la com várias das chaves que havia pego. A terceira chave fez a fechadura girar, e depois de alguns movimentos desajeitados, Ami conseguiu abrir a porta. O interior do cômodo estava escuro, pois a janela era pequena e ficava obscurecida pelas rústicas grades de madeira. E Ami não conseguia ver nada nas tábuas do assoalho. O fedor era insuportável, e antes de proceder, foi necessário voltar a um dos cômodos anteriores para retornar com os pulmões repletos de ar respirável. Ao entrar, Ami viu alguma coisa, escura, em um canto, e quando enxergou com mais clareza, não conseguiu sufocar um grito. Enquanto gritava, Ami imaginou ver uma nuvem eclipsar a janela por alguns instantes, e no momento seguinte, teve a impressão de perceber uma odiosa corrente de vapor a roçar-lhe a pele. Estranhas cores dançaram ante seus olhos. E se aquele horror não o houvesse entorpecido, Ami teria pensado no glóbulo do meteoro, destruído pelo martelo de geólogo, e na mórbida vegetação que brotou na primavera. Da maneira como foi, pensou apenas na monstruosidade blasfema que o confrontava, e que sem dúvida havia compartilhado o inefável destino que se abateu sobre o jovem Tadeus e os animais da fazenda. Porém, o mais terrível a respeito daquele horror era que continuava a se mexer devagar enquanto se esfarelava. Ami não quis me dar muitos detalhes sobre essa cena, mas esse vulto no canto não voltou a aparecer na história como algo dotado de movimento. Existem coisas que não devem ser ditas, e às vezes o que se faz em nome da simples humanidade é julgado com crueldade pela lei. Compreendi que quando deixou o sótão, não havia nada se mexendo lá dentro, e que deixar qualquer coisa capaz de movimento para trás seria uma monstruosidade suficiente para condenar qualquer um ao tormento eterno. Qualquer outra pessoa, além de um fazendeiro endurecido, teria desmaiado ou enlouquecido. Mas Ami atravessou a porta em pleno domínio das faculdades e trancou o segredo maldito atrás de si. Ainda restava Nahum. Seria preciso alimentar o amigo e levá-lo a um lugar onde pudesse receber os cuidados necessários. Enquanto começava a descer a escada sombria, Ami escutou um baque no andar de baixo. Pensou ter ouvido um grito abafado e lembrou-se, com um nervosismo, do vapor sufocante que lhe havia roçado a pele naquele pavoroso cômodo no andar de cima. Que presença haveriam despertado o grito e a chegada de um visitante? Paralisado por um vago temor, Ami escutou outros sons vindo do andar de baixo. Sem dúvida, havia o rumor de um objeto pesado sendo arrastado e o ruído detestável de algo pegajoso, como uma espécie de sucção demoníaca e impura. Com a capacidade associativa levada ao extremo, nenhum motivo racional foi necessário para que o homem pensasse no que tinha visto no alto da escada. Deus misericordioso, que mundo onírico e quimérico teria adentrado? Ami não teve coragem para avançar nem retroceder e assim permaneceu tremendo na curva sombria da escada, até os mais íntimos detalhes da cena ficaram gravados a ferro na memória. Os sons, a expectativa de algo tenebroso, a escuridão, a altura dos degraus estreitos e, Deus do céu, a tênue e inconfundível luminosidade de todos os objetos de madeira ao redor, degraus, painéis, detalhes torneados e vigas. Foi então que Ami escutou um relincho benético do cavalo, seguido de imediato por rumores que denunciavam uma fuga desesperada. No momento seguinte, já não era mais possível ouvir o cavalo nem a charrete e tudo o que restou àquele homem assustado foi permanecer na escada sombria, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Mas isso não foi tudo. Houve um outro som lá fora. Uma espécie de chapinhar líquido. Água. Deve ter sido o poço. Ami havia deixado o Hero lá perto e uma roda da charrete devia ter raspado no bocal e derrubado uma pedra. Uma fosforescência pálida continuava a emanar da odiosa madeira antiga. Meu Deus, como a casa era velha! A maior parte fora construída antes de 1670 e a mansarda por volta de 1730. Um leve arranhão no assoalho do térreo suou de maneira distinta e Ami crispou os dedos em volta de um pesado bastão que por algum motivo havia pegado no andar de cima. Depois de tomar coragem terminou a descida e avançou determinado em direção à cozinha. No entanto não chegou a completar o trajeto pois o que procurava não estava mais lá. Apenas uma coisa veio a seu encontro. Se havia rastejado ou sido arrastada por alguma força externa Ami não sabia dizer mas trazia a morte em si. Não havia se passado mais de meia hora mas o colapso a contaminação cinzenta e a desintegração eram irreversíveis. A coisa tinha uma pavorosa textura quebradiça e desprendia farelos secos. Ami viu-se incapaz de tocar naquilo mas olhou horrorizado em direção à paródia do que tinha sido um rosto. O que foi, Nahum? O que foi? Sussurrou e os lábios rachados e tumefactos conseguiram rouquejar uma derradeira resposta. Nada Nada É cor Ela queima fria e molhada Mas queima Passou todo esse tempo no poço Eu vi uma fumaça que nem as flores da primavera passada O poço brilhava à noite O Thet O Merni E os Enas Tudo vivo Socando a vida de todo o resto Naquela pedra Só pode ter vindo com aquela pedra Envenenou a fazenda Eu não sei dizer porquê Aquela coisa redonda que os professores da faculdade tiraram da pedra Eles quebraram Era da mesma cor Da mesma coisa Que nem as flores E as plantas Devia ter mais Sementes Cresceram Eu só fui ver essa semana Deve ter se apoderado de Zenas Era um rapaz forte Cheio de vida Mas a coisa acaba com a sua mente E depois Pega você Queima você Na água do poço Você tinha razão Sobre o veneno na água O Zenas nunca voltou do poço Não conseguiu sair Aquilo arrasa você Você sabe que a coisa Tá vindo Mas não adianta Eu mesmo vi aquilo Várias vezes Desde que Zenas Foi levado Onde está a neve? A mim Não ando bem da cabeça Não sei quando foi a última vez Que dei comida a ela A coisa vai pegar ela Se a gente não tomar cuidado Só que a cor De noite Às vezes o rosto dela Fica daquela cor Queima e suca E veio de algum lugar Onde as coisas não são Que nem aqui Foi um dos professores Que disse Ele tinha razão Cuidado Ami Porque ainda não acabou A coisa vai sugar a vida Isso foi tudo O vulto parou de falar Porque se desmanchou Ami Estendeu uma toalha De mesa vermelha E branca Por cima do que havia restado E saiu cambaleando Pela porta dos fundos Em direção ao campo Subiu a encosta Até a pastagem De dez acres E voltou para casa Aos tropeços Pela estrada ao norte E pelos bosques Não conseguiria passar Na frente do poço De onde o cavalo Havia fugido Ami Havia olhado pela janela E constatado Que não havia Nenhuma pedra Faltando no bocal Do poço Neste caso A charrete em fuga Não havia deslocado nada O chapinhar Fora alguma outra coisa Algo que adentrou O poço Depois de acabar Com o pobre Nahum A charrete em fuga A CIDADE NO BRASIL